Hoje eu vim trazer pra vocês uma nova progressiva de café. É a progressiva 2.0, com uma nova técnica de alisamento, alisa muito mais, gente. Então, meus amores, você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte dessa grande família. Então, mulherada, a gente vai precisar de maisena, duas colheres de maisena. Gil, tu vai fazer o que aí, mulher? Eu vou fazer um mingauzinho com água, gente. A gente vai fazer aquele mingauzinho esperto ali, pra misturar com água, um copo de água. A gente vai fazer aquele cremezinho. Tem que ficar nessa textura aí, tá, gente? Aí você vai esperar esfriar, né, amores? Você vai esperar esfriar e depois de frio vai ficar nessa textura aí, ó. E aí agora a gente vai entrar com os nossos outros ingredientes, que é o limão, gente. O limão é altamente ácido, ele é altamente benéfico para o fio do cabelo. Vamos utilizar meio limão. O limão vai trazer o seu cabelo, um alinhamento, vai trazer vitaminas e além de deixar o cabelo super hidratado. Vamos precisar, gente, de um café. Mas dessa vez, gente, é um café mesmo, coado. Não precisa ser o pó integral, não. A gente vai fazer aquele café bem forte, mulherada. Aquele café que a gente dá pra bebo. Tá? Aquele assim, bem, bem fortão mesmo. E aí a gente vai misturar com o nosso creminho de maisena e com limão. Gente, viu? Mas por que você dessa vez não tá usando café? Porque dessa vez, gente, o cabelo vai ficar mais fácil. Você não vai precisar depois lavar com shampoo, gente. Você vai somente usar. Vai deixar agir no fio do cabelo de acordo com 30 minutos. E agora, gente, pra finalizar essa nossa mistura, a gente vai colocar o vinagre de maçã que vai fazer o alinhamento do fio. E vai fazer a selagem da nossa cutícula. Vamos colocar 3 colheres de maçã que ele vai fazer o selamento. Ajudando o cabelo com o frizz e a permanecer mais lisinho, gente. Então a gente vai pegar essa mistura e com... E vamos aplicar no fio. Aí agora eu coloquei 2 colheres de condicionador ou de máscara hidratante. Fica a gosto do cliente, minha gente. Eu, particularmente, prefiro hidratante porque também ele é um selante. Mas quem quiser pode usar a máscara hidratante, que ela vai ser que você tenha hidratação. Não tem problema moderar. Agora já vamos misturar. Fazer essa misturinha e vai ficar nessa textura aí, gente. Vai misturando até dissolver tudo, gente. Tem que ficar uma mistura homogênea, sem pedacinhos, tá? Você que tá chegando aí, gente. Inscreve aqui no canal, periquitas! Inscreve aqui no canal. Curte o vídeo. Dá o seu like aí. Compartilha a dica. E vamos ficar lindas. Lindas. E agora, gente, com o cabelo lavado. O cabelo tem que tá lavado com shampoo, tá? E sequinho. Lavou, deixa secar. E, gente, entra com a mistura. Gil, por que eu não passo o cabelo molhado? Porque com o cabelo seco vai absorver melhor, gente, o nosso produto, tá? Então eu lavei esse cabelo e dei uma leve secada. Não é não sequei. Eu tirei o excesso de água, tá, gente? E a gente vem passando no fio do cabelo e vamos enluvar esse cabelo, tá? A gente vai enluvar. A gente vai deixar agir aí por 30 minutos, uma hora. Depois vocês só vão enxaguar com bastante água e passar condicionador. E pronto! Vai secar. Gil, mas tem que secar, gente. Vocês viram o cabelo antes. Mas olha só. Eu já dei uma baita de uma redução de volume. O cacho abriu, ó. Sem precisar de nada. Mas eu gosto de fazer, de botar o calor e a prancha pra quê? Pra fazer um selamento, gente. Pra selar o produto no interior do fio do cabelo. Afinal, progressiva precisa ser secada e pranchada. Qualquer progressiva, gente. Qualquer uma. E aí você vai ficar dois dias sem lavar o cabelo. E sem prender. Afinal, gente, progressiva não pode prender o cabelo. Você lembra de quando você ia no salão, pagava uma fortuna naquela progressiva e ainda tinha que prender o cabelo? Então. Mesma coisa. Você vai ficar sem lavar, sem prender. E você vai deixar o cabelo aí descansar. Por dois dias. Ele vai descansar, ele vai pegar, vai penetrar melhor. Vai tomar uma nova forma esse cabelo. Lembrando, amores, que é uma progressiva caseira, é uma progressiva natural, sem química. Mulherada. Olha que brilho, gente. Olha que brilho é esse. Passa. Vocês podem ver, gente, ali. Só pra dar uma limboa alinhada. Neste fio. Mas olha só, gente. Que cabelo hidratado. Que brilho, gente. Fala sério. Fala aí. A Ju merece um e-mail. Não merece um like nesse vídeo. Não merece um compartilhamento. Inscreva-se. Inscreva aqui no canal, mulherada. Olha aí, que lindo. Amores. Um grande beijo. Fica com Deus. E até amanhã com o próximo vídeo. Fui. Fui.